Brincadeira não, velho, na moral, dá um ódio, cara, ferrado Jogo na moral pra não morrer, aí vem a porcaria do jogo e faz eu morrer Não é a porcaria do jogo em si, mas é a porcaria Cadê o WTF? WTF? Cadê o cara? WTF galera, pra onde ele foi? WTF? Devolve a minha arma, eu quero a minha arma que tá no teu corpo Ah galera, mais um bug Não é só o die light que tem bugs Como que eu vou aqui? Matar esse bicho aqui em cima Não pode vir na corrida não Pega Ah, morri Não morri Ah, ele vai morrer Ele desceu junto comigo Ai Isso, dá chifrada aí Senta na cadeirinha Senta Vem bichando Ai Não, quer jogar nas costas dele Vem pra cá, vem WTF? WTF? Ai Ele apareceu Ai, tá gritando Peguei a arma com 312 de dano Fica pra você Ai Vou desbugá-lo Ah, morre em cima não Vem pra cá Morre aqui embaixo que eu vou pegar minha arma de volta Olha lá Olha lá Tá doidão, galera Caiu Vem cá, vem cá Desce aqui Vai minha arma lá Torcer pra que o cadáver dele cai aqui embaixo Se eu conseguir matá-lo Não tiro um só de dano não Na cabeça dele Deixa a cabeça paradinha Deixa Facilita a minha vida Ah, qual foi, maluco? Que bug escroto, maluco Tô acertando a cabeça e tá tirando só um de dano Não vai te lascar, maluco Vou ficar sem munição por causa dessa porcaria desse bug escroto Deixa eu subir por aqui e ver se eu consigo Vem Ver se eu consigo matá-lo por aqui Ah, não tem como, é fechado Ah, qual foi, maluco? Que bug escroto, cara Ah Vai, se taca logo Ah, se taca logo Se tivesse como subir ali Pegar a arma no corpo dele Ah, tô só com 35 balas Se eu acertasse todos os tiros na cabeça que mandou acertando agora Aí eu consigo matá-lo Torcer pro cadáver dele cair aqui embaixo Se ficar lá em cima já era Aí eu perdi a arma Mas pelo menos eu quero matar Ele e pegar esses pontos De XP que eu vou receber Fica quietinho, cara Toma Ah, caiu pro lado de lá Que bagaço Tchau